Quando você revisa aquilo que você realizou, você atribui uma experiência emocional positiva ao seu trabalho e ao seu progresso. Essa ação, em si mesmo, por si só, ela aumenta o teu fórum, à medida que você alimenta a sua motivação para manter seu ritmo. Você vai vendo o seu progresso. Incluir uma revisão semanal também pode ser extremamente útil, não só diária, semanal também. Aí, no final do dia, reserva lá cinco minutos para você seguir revisando e planejando o dia seguinte, antes de você ir desacelerando. Eu sempre falo, depois das sete, oito da noite, eu já não tomo mais café, eu não vejo jornal, eu não vejo notícia ruim, eu tento ir desacelerando o meu ritmo, ou preparando minha noite para ter uma boa noite de sono para me recuperar. Mas, nesse processo, eu estou revisando e planejando o meu dia seguinte, para deixar o quê? O cérebro trabalhar enquanto estiver dormindo. Isso vai facilitar o desenvolvimento da capacidade de concentração de um dia para o outro.